Mas já tô te ligando, a saudade tá apertando O meu desejo é o meu deus Quer que não tenha saudade de mim Quer que saia que nós não venha assim Se não sai na minha, vem pra mais amenizar sim Tô na mesa do palco, deixando o seu nome Olhando o meu telefone, esperando você me lembrar Tô na mesa do palco, deixando o seu nome Olhando o meu telefone, esperando você me ligar Ai que saudade de mim Já tô na mesa do palco, deixando o seu nome Você e o seu apoio Não vou te ligar, já tô te ligando Minha saudade tá abençando E eu pergunto por você Será que vou te saudar de mim? Será que só eu que não tá alguém assim? Você não sai da minha mente Tô na mesa de um bar, vem chorando Chocando o seu nome, olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Tô na mesa de um bar, vem chorando Chocando o seu nome, olhando pro meu telefone Esperando você me ligar Tchau papai! Isso é bailar show! Tchau papai! Tchau papai!